TAMI GUATCHIN! É, agora fica valgando, né? Fecha de rodeio, né? Vem pra cá, Jeg. Prepara o telão? Alguém do elenco, se quiser sugerir, fale alto, porque... Manaus! De novo? Ele só tem essa palavra. Fale mais não, meu filho. Se alguém tiver uma palavra, até pra não perder, dizer que é combinado, pode falar autor. Parintins! Se você interromper de novo, eu corto seu barato. Parintins! Parintins! Soletrando... Parintins. P... A... R... E... T... T... Tempo! T... T... I... Vai acabar o tempo, Tami! Bora, Tami! Bora! Bota o telão pra ele ver! Vai! 10 segundos, Tami! N... 5... 4... S... Terminou? Terminou? Leia! Parintins! Leia! Parintins! Leia de novo! Par... Re... Por favor, pode mostrar o telão? É possível? Obrigado! Leia! Parintins! Tá certo? Apaga! Coloca a Parintins correto pra ele ver como é que é! Leia! Parintins! Vem cá, outra palavra! Uma bem fácil agora! Alguém quer sugerir bem alto? Dado! Dado! Sabe o que é dado? Tem dado em casa? Naquele jogo? Não! Nunca viu não? Um quadradinho cheio de número? Que você joga, tem seis, um... Já ouviu falar? Já! Sim, não tá com a peste, né? Dado! Dado! D... A... D... O... Está correto? Você tá certo nisso? Leia! Dado! Muito bem! Muito bem! Não, não, pode calar! Me chamou não! Ele quer assumir o programa! Ele quer assumir o programa já! Tá muito fácil! Apaga essa aí! Paroxítona! Paroxítona! É, vou sair! A palavra é... Não, tá difícil pra ele, não tá? O diretor é... Próparoxítona! Oxítona! O... O... C... 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 A... Está pronto? Está pronto? Está pronto? O nome da sua mãe! Como é o nome da sua mãe? Ivone! Como? Ivone! Escreve aqui pra mim! Vai! Apaga isso aí! Ivone! Vai! I... I... E... N... E... N... V... O... Leia! 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 Ele trocou! Leia! Ninguém trocou nada não! Ninguém trocou nada não! Ninguém trocou nada! Ninguém trocou nada! Deixa que me tira! Falei é... I... N... E... Como é? I... N... E... Corrige! Vai! Corrige! Vai! I... 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 Apaga tudo! Apaga! Vai! 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 Ivone! I... V... N... E... N... E... Era o óleo no meio do N... 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 E... Tem certeza? Tá certo mesmo? É isso mesmo? Leia! Ivone! Ivo... Nei! Graças a Deus! Pelo menos o nome da mãe dele ele sabe! Minha gente! Ele falou errado! E o jovem do N... Escreveu o nome do N... Como é? O jovem do N... Sim! Escreveu o nome do N... O cara lá escreveu tudo! Antes dele entender falar! Não foi? Quer ajudar né? Não sei pra que! Não é? Minha gente! O nome da mãe! Você imagina! O nome da mãe! Ele não sabe escrever? Você é um filho! Você foi... Foi criadinho! Você nasceu em... Foi em chocadeira! Não pode ter sido... Um parto normal nem não sabe! É... 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 É...